Pessoal, nesse vídeo eu compartilho com vocês como fazer a remoção do fundo de um vídeo aqui no CapCut. No CapCut tem duas ferramentas que te dão essa possibilidade de remover o fundo do vídeo. Uma é a ferramenta que faz aquele efeito Chroma Key que você gravou com uma cor de fundo sólida, no caso verde ou azul, que te dá uma melhor facilidade para remover o fundo do seu vídeo. E a outra ferramenta do Chroma Key não precisa ter essa cor sólida de fundo, no caso o azul ou verde, que é muito utilizado para a remoção de fundo. Simplesmente o seu cenário comum te dá essa possibilidade, mas não remove como tendo a cor verde ou a cor azul de fundo. Facilita mais a remoção, mas já te dá uma ajuda se caso quiser. No meu caso aqui, o meu cenário não é esse que você está vendo, e sim este aqui. Como você pode observar, eu estou utilizando um Chroma Key da Elgato, que tem a cor verde de fundo. Tá certo? Vou deixar o link na descrição se você quiser ver o vídeo de um unboxing do produto que eu comprei. E estou utilizando aqui o webcam Bril 4K para poder gravar. Claro que quanto melhor a sua iluminação, fica muito melhor na hora de você trabalhar para remover o fundo, seja verde ou azul, que você esteja utilizando como Chroma Key. Tá certo? E se caso você tiver uma câmera melhor, como no caso câmeras da Canon, entre outras aí, que tem uma melhor captação de imagem e de iluminação do que uma webcam, vai facilitar muito a remoção do fundo do seu vídeo. Então vamos lá para o vídeo, vou mostrar para vocês como usar essas duas ferramentas no CapCut. Bom, galera, já coloquei aqui um vídeo que eu vou usar como exemplo. Deixa eu pegar aqui uma imagem de fundo. Eu vou pegar essa aqui que tem umas cores um pouco mais escuro, porque vai combinar muito bem com a pouca iluminação que eu tenho aqui nas minhas gravações. Então, deixa eu botar aqui, tá certo? Deixa eu subir um pouco aqui para cima. Pegar a cor de fundo que eu pretendo utilizar para quando remover o fundo do meu vídeo. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou usar esse vídeo aqui como exemplo. E ao clicar aqui sobre o vídeo, na opção de vídeo que libera aqui, se eu clicar na imagem, vai liberar a imagem para eu fazer a edição, a imagem de fundo. No caso, o vídeo. E vim aqui na opção de vídeo, está selecionado o básico, venho aqui em recortar. E aqui embaixo eu tenho a opção de chroma key para remover o fundo verde do meu vídeo, se caso eu quiser utilizar desta forma. E tem aqui a opção recortar automaticamente. Esse aqui é para quem grava vídeos sem usar o chroma key. Ele faz um recorte, mas claro, como eu falei no início do vídeo, não fica uma remoção como quem utiliza um chroma key, né? Então vamos lá. Então, ao clicar aqui, automaticamente ele já começa a fazer o trabalho aqui. Quando chegar a 100%, ele vai fazer a remoção do fundo do vídeo. Então vamos aguardar. Pronto. Observe que ele já removeu e já deixou aqui a cor de fundo que eu utilizo aqui. Se eu clicar aqui e deixar em tela cheia, observe que ainda ficou aqui detalhes do caso da cor verde, que é o cenário que o chroma key que eu tenho para gravar, que fica aqui atrás de mim. Se eu der um play no vídeo, ele fez uma remoção até boa. Observe que do outro lado do meu vídeo, deixa eu voltar aqui, ele tinha aqui uma cama. Deixa eu clicar aqui em desfazer. Observe, está aqui a cama, a parede, fora do chroma key, né? E ele removeu. Se eu voltar aqui e fazer de novo, ele removeu. Só que ficou ainda aqui uma cor verde. Como eu falei, ele não remove 100%. E dependendo do seu cenário, pode ser que fique com mais detalhes aqui, a amostra. Mais detalhes aqui em cima, mostrando uma remoção não tão boa quanto essa daqui. Tá certo? Mas, se caso ficar desta forma, e você vir aqui sobre a opção de chroma key, ó, clicar sobre ele aqui, no caso, a cor um pouco mais verde, e tentar fazer a remoção, ó, vê que dá para trabalhar um pouquinho, só que você não pode exagerar. Se você vir aqui na opção de ajuste, já que selecionou a cor aqui, ó, e vir aqui em, estou selecionado, vejo que está, HSL, e selecionar a cor verde, e vir em saturação e você reduzir aqui, ele vai ficar assim uma cor quase cinza, né? Então, deixa eu dar um... Ó, observe que já ficou com uma tonalidade mais voltada aqui para esse tipo de imagem de fundo. Observe aí como é que ficou. Ficou melhor do que com a cor verde, né, galera? Então, já te dá uma ajuda grande aí, se caso você conseguir remover da forma que eu removi aqui. Isso vai depender também muito da sua iluminação e do seu ambiente que você tem aí na sua gravação. Então, simplesmente aqui em HSL, eu joguei aqui para tirar a saturação. Observe que o verde volta de novo, ó, quando eu voltei para ali, ó. O verde voltou. Tá certo? Então, agora deixa eu desfazer aqui. Deixa eu voltar aqui e desfazer novamente. Deixa eu desfazer esse daqui e esse aqui também. Deixa eu desfazer. Pronto. Então, esse foi o cenário para quem vai remover sem ter o chroma key de fundo. No meu caso, eu não tenho mais. Como você viu, a minha cama aqui... Não... O chroma key não cobriu e nem a minha parede. Mesmo assim, ele removeu. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem tem um vídeo com a cor de fundo verde ou azul. No meu caso, eu tenho uma cor verde aqui. Seleciono o vídeo e venho aqui na opção de cortar. E eu vou fazer aqui o corte. Eu vou deixar selecionado somente a área verde aqui, ó. Tá bom? Eu vou puxar mais um pouco aqui, por causa da iluminação que está um pouco esbranquiçada ali. Então, pronto. Fez o corte. Beleza? Essa cor de fundo aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Clico sobre ela. Venho aqui em efeitos. E vou buscar aqui na opção desfocar. Eu vou buscar aqui o desfoque. Então, eu vou jogar ele aqui para cima. Aqui eu vou desfocar ao máximo. Tá? Clico novamente sobre a cor de fundo que eu estou utilizando. Venho aqui em ajuste. Vou selecionar aqui essa cor. Selecionar ela aqui. Eu vou deixar um pouco mais suavizado para essa cor aqui. Saturação. Eu vou deixar da forma que está. Brilho. Eu vou diminuir só um pouco aqui do brilho. Deixa eu voltar aqui para básico. Venho aqui e tenho a opção de vinheta. Vou escurecer mais um pouco esta imagem. Tá? Pronto. Vou fazer o teste agora para remover o fundo do meu vídeo. Agora, seleciono aqui o vídeo. Se eu clicar aqui e clicar aqui no conta gota e selecionar aqui a cor verde, eu venho na opção forçar. Se eu puxar demais, observa como é que fica. Tá? E no meu caso aqui, como ficou com a cor verde ali um pouco, como eu falei, ainda não tem uma iluminação ideal. E também a minha webcam não ajuda tanto. Apesar de ser uma webcam Brilho 4K, mas não se compara aí para quem tem uma câmera da Canon, DSLR, entre outras aí, que tem uma melhor captação de imagem e de iluminação, melhor do que uma webcam. Tá bom? Então, se você tiver uma câmera dessa, com certeza vai ser uma facilidade muito maior para você. Então, como eu deixei aqui o tom mais escuro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu mostrei para vocês ainda agora. Mesmo que eu venha aqui, não vai ajudar tanto. Tá certo? Então, eu vou desfazer isso aqui e venho com o meu vídeo selecionado. Venho em ajuste, HSL, seleciono a cor verde e vou vir aqui na opção de saturação. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar dessa cor aqui. Tá bom? E volto novamente em vídeo, selecionado aqui, corte. Venho aqui em chroma aqui, já que ele está marcado. Você marca, clica aqui, clica na cor. E aí você trabalha aqui um pouco. Veja como a remoção ficou muito melhor do que com a cor verde que eu tinha deixado. Vamos ver como é que ficou aqui em tela cheia. Observe que ficou muito melhor. Tá certo? Vou dar um play aqui para vocês verem a movimentação. Ó. Ficou muito melhor. Deixa eu parar aqui e voltar novamente. Puxar só mais um pouquinho aqui. Só um pouquinho, porque se eu exagerar demais, galera, ó. Ele vai aparecer defeito aqui por causa da pouca iluminação. Eu não tenho uma iluminação suficiente. E mais é mais o problema, talvez, da webcam, que não tem tanta captação de imagem e de luz, né? Do ambiente. Ó, ficou uma corzinha isolada aqui. Deixa eu voltar só mais um pouco. Deixa eu buleir bem aqui assim um pouquinho. Deixa eu ver como é que está aqui agora. Aí você tem sempre que conferir para ver como é que ficou. Pronto. Como você está vendo aí, a imagem ficou muito boa. Então, é sempre bom você buscar, se você não tiver uma iluminação muito boa aí, e for usar uma cor de fundo para o seu vídeo, você buscar uma cor que seja mais compatível, né? Como você pode observar aqui, ó, eu tenho várias. Dentre essas aqui, se eu remover aqui, ó, observe que ficou o fundo escuro. Se você quiser deixar o fundo escuro, não precisa você colocar nenhuma imagem de fundo. Ó, e aí no escuro fica muito melhor ainda. E fica melhor para você poder trabalhar. Tá? Mas se eu pegar aqui uma outra cor, botar em mídia aqui, e venho escolher aqui uma outra cor, digamos... É, vou pegar esse... Deixa eu ver qual imagem que eu pego aqui para testar. Essa daqui. Vou pegar essa daqui. Jogar aqui, puxar. Vamos ver como é que fica. Observe que não fica tão legal, ó. Vai aparecer mais defeito da sua remoção aí. Se eu for trabalhar mais nisso aqui para remover, selecionar aqui o vídeo, ele está em 6. Se eu vir aqui puxar um pouco mais, ó. Ó. Até remover aqui esses traços aqui, ó. Ó como é que ficou. Então não fica legal. Se você buscar uma imagem um pouco mais escura, deixa eu selecionar aqui e colocar os 6, que era o que estava indo agora. Pronto. Tirar essa daqui, ó. E jogar essa que está com um tom assim mais escuro, fica muito melhor, tá, galera? Vocês podem observar aí, fica muito melhor. E aí eu posso trabalhar mais um pouco também aqui na cor desta camisa aqui. Clico sobre ela. Venho em ajuste. É HSL. E escolho aqui uma cor, mais ou menos a cor da minha camisa. Eu vou vir para essa bem aqui, ó. Eu vou dar uma pequena puxada para cá. Já deu uma alteração, ó. Se eu puxar demais. Observe, ó. Mudou aqui também. Deixa eu dar um... Deixar a tela cheia para vocês verem, ó. Mudou. Aqui também pode ficar legal, certo? Mas eu não quero. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Fazendo uma pequena alteração. Se eu quiser alterar também aqui, eu venho e altero um pouco. E aí se eu precisar mudar mais aqui um pouco também, o fundo, eu seleciono aqui, venho em ajustar. Agora venho em básico aqui. Observe que eu botei efeito vinheta. Eu vou aumentar mais, ó. Efeito vinheta. Vou aumentar mais. Se eu quiser aqui, ó. Eu posso aumentar mais um pouco. Vou deixar mais ou menos isso aqui. Se eu quiser vir também aqui em saturação aqui, ó. Tirar mais um pouco. Já vai combinar mais com a minha imagem aqui. O recorte que eu fiz, ó. Beleza? Então o CapCut, ele ajuda muito nessa parte, tá, pessoal? Como vocês viram, é dessa forma que eu estou conseguindo aí remover o fundo aqui dos meus vídeos. Fazendo esse efeito. Utilizando sempre uma imagem aqui com um tom mais escuro. E aí depois eu venho e trabalho, no caso aqui da... Em básico. Deixa eu ver se é em básico. Não. É aprimorar aqui, ó. E aí se eu quiser trabalhar aqui mais sobre suavidade, aqui, ó. Eu venho e trabalho aqui o tom da pele. O rosto, ó. Vai tendo aqui uma mudança. Ó. Veja bem o normal. Sem nenhuma alteração. Como é que é. Agora eu vou alterar aqui um pouco. Ó. Suavizar um pouco. Vai dar uma pequena alteração. Sai mais da minha sarnazinha que eu tenho. Essas coisas assim. Tá. E tem outras opções que você pode ir trabalhando e melhorando mais. Aí você vai ver como é que vai ficar o seu vídeo aí. Tem também a opção aqui de... De dentes. Aqui, ó. Boca. Beleza facial. Aí tem... É... Rosto. Olho. Nariz, boca. Se você clicar aqui em boca, ó. Pode aumentar o tamanho da boca. Ó. A boca aqui, ó. Diminuir. E aqui aumenta. Vou deixar no normal. Aqui também tem dentes brancos. Se você quiser deixar o dente mais branco, você vai alterando aqui. Tá certo? Bom. E pronto. Já removi o fundo do meu vídeo. Eu tenho um chroma aqui da Elgato. Como eu já falei pra vocês. Vai ficar o link na descrição. Se caso vocês quiserem, dá uma olhada. Mas vocês podem ver na internet aí. É... Fazer chroma aqui caseiro. Tem várias dicas aí. Que você pode achar um que seja interessante pra você. Beleza? Então pronto. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo. Clique sobre o sininho. Sobre o sininho, clique na opção todas. Pra vocês receberem mais postagens aqui do canal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.